O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em São Paulo que discutir a taxa de juros não é afrontar a autoridade monetária. Haddad afirmou que o Brasil tem a obrigação de crescer acima da média mundial. Antes da abertura do evento que reuniu economistas e autoridades monetárias de vários países do mundo, Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sentaram-se lado a lado. O ministro disse que apesar das críticas, a equipe econômica do governo e o Banco Central trabalham em harmonia. Disputir política monetária não é afrontar a autoridade monetária, muito pelo contrário. Política monetária e política fiscal não são braços de organismos diferentes. Tem que trabalhar em harmonia, tem que procurar concorrer para o mesmo objetivo. Fernando Haddad afirmou ainda que o Brasil tem condições e obrigação de crescer mais que outros países. O Brasil vem experimentando uma condição em que as taxas de inflação se reduzem, as projeções de crescimento são revistas para cima. O Brasil tem a obrigação de perseguir taxas de crescimento superiores à média mundial, dado o seu potencial em relação a recursos naturais, em relação a recursos humanos. Mas o ministro da Fazenda não deixou de criticar a política de juros do Banco Central. Ele comparou a manutenção da taxa Selic em um batamar elevado, medida considerada por economistas eficaz para conter a inflação, a um tratamento de saúde com doses de antibióticos. Você não pode tomar duas cartelas do antibiótico, você tem que tomar a medida certa para que a economia consiga, a um só tempo, se reajustar do ponto de vista macroeconômico e garantir as condições de crescimento sustentável. Ao discursar em inglês no fim do seminário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse sem se referir diretamente ao ministro Fernando Haddad, que enquanto as pessoas falam em queda de juros, é preciso focar em reformas estruturais.